Em Angola, Luanda, aqui está a parada Só se vê o luar, a porta da entrada Em África, Sudão, tem muito para dar Aqui, Sudão, eu vou aceitar Em Malaví, há muito boa mulata Eu mal a vi, ela ficou pacata Na Mauritânia, a mulher se governa Mas a Mauritânia, tem em boa perna Felicidade, terra africana Sol e Sudá, gente bacana Muralata, galina bonita Gata, gata, muito gatita Gente africana, de uma grande ova Em Portugal são, uma boa mandobra Aqui mando eu, África do Sul, Mandela Lá larga-se o pano, aqui larga a panela Eu sou o Kim, e o Marte luta De luto fica assim, quem a vida disputa O grande Malcom X, acabou bem mal Eu mal como ex, fico sentimental Felicidade, terra africana Sol e Sudá, gente bacana Muralata, galina bonita Gata, gata, muito gatita O rei da guerra, Barack Obama Se vê, vem toda a serra A Barracabana, o Kenya West O que eu não visto Com roupa faroeste, eu nunca me diz Pô, lá tem tudo Aqui nem cobra Tudo quebrado Já nada nos sobra Eu vi um si Alguém viu-a Como o Chanceli, eu também lia Felicidade, terra africana Sol e Sudá, gente bacana Muralata, galina bonita Gata, gata, muito gatita Felicidade, terra africana Sol e Sudá, gente bacana Muralata, galina bonita Gata, gata, muito gatita Muralata, galina bonita Gata, graina bonita Legenda Adriana Zanotto